Kim, outro dia eu estava lendo uma matéria, não sei se foi no Globo, mas enfim, estavam se falando nessa matéria sobre os deputados agora queridinhos do Rodrigo Maia, você estava. Queridinhos do Rodrigo Maia? Queridinhos do Rodrigo Maia, ficando com relatoria de projetos importantes, assim, né, que é... E isso por ser, por estar em boa conta com o Rodrigo Maia. Como é que é a tua relação com o Rodrigo Maia e o que a gente pode esperar de profícuo dessa relação? Não, na verdade, o que o jornal colocou foi da minha relatoria do projeto do licençamento ambiental, né, do marco legal do licençamento ambiental. Que, na verdade, não foi responsabilidade do presidente da Câmara, mas sim da Frente Parlamentar da Agropecuária, da qual eu faço parte. E foi uma indicação da frente, meu nome, para relatar o projeto do licençamento ambiental, porque a frente não mostraria... Não é isso de ser bem querido do Rodrigo Maia, assim. Não é, não. Foi indicação da frente, porque é um projeto da frente, né, e é uma das bandeiras. E eu sou membro, apesar de não ter plantação nenhuma, né, até brinco lá que a única coisa que eu já plantei foi no ensino fundamental ter colocado o feijão lá no algodão, no copinho de Danone. Mas eu faço parte da frente, porque eu acho que... Acho não, René, reconheço o fato de que o agronegócio é fundamental para a economia do Brasil, principalmente para a balança comercial. E a frente buscava um parlamentar urbano para relatar esse projeto, justamente com o meu perfil, para não polarizar com os ambientalistas no sentido de ser uma briga do campo contra a defesa do meio ambiente. De não ser uma briga entre grandes produtores e defesores do meio ambiente. Então, justamente por isso, eu fui escolhido o relator dessa matéria. Então, não tem nada de... Fui escolhido porque o Rodrigo Maia gosta. Bom, e como a gente pode... Como você considera a política ambiental do governo Bolsonaro? Eu acho que o discurso da política ambiental é muito ruim, né? O governo Bolsonaro acabou aumentando o problema das queimadas e dos incêndios, com uma fala que parecia negligente em relação ao meio ambiente, né? Acho que até causou uma repercussão internacional muito maior do que deveria, por causa da fala do presidente da República, até por causa da fala do ministro do meio ambiente. Mas acho que, na prática, a política ambiental não mudou muito de gestões anteriores, né? Eu não vejo nada muito de diferente sendo feito, nem para mal, nem para bem. Acho que o discurso piorou, sim. Existe o discurso em relação ao meio ambiente. Parece que o governo tenta fazer um contraponto entre desenvolvimento e meio ambiente, que não é bom nem para um nem para outro, ainda mais no momento que... E, aliás, até o ministro Paulo Guedes falou isso em Davos, que para você obter financiamento para grandes empreendimentos, você precisa ter responsabilidade ambiental. Hoje é uma exigência dos grandes bancos, né? E, enfim, acho que o discurso é ruim, mas na prática eu não vi nenhuma grande mudança na política de meio ambiente, não. Pobreza gera problema ambiental? Acho que, sem dúvida, quanto menos desenvolvimento você tem, quanto menos tecnologia você tem, quanto menos saneamento básico você tem, e isso é sinônimo de pobreza, mas maiores são os prejuízos para o meio ambiente. Nesse ponto eu concordo com a fala do ministro Paulo Guedes, porque se você tem um investimento menor em tecnologia, se você depende mais de uma matriz energética de combustíveis fósseis, por exemplo, se você depende mais de uma matriz energética de carvão, se você depende mais de uma indústria que ainda não se desenvolveu o suficiente para crescer em cima de fontes renováveis, de fontes limpas, e, felizmente, o Brasil, nesse sentido, acho que é exemplo para a maior parte dos países, porque a maior parte da sua matriz energética é hidrelétrica, aí sim você tem uma maior degradação do meio ambiente. Qual o projeto mais importante que você tem certeza que vai passar agora, nesse ano, para o brasileiro, mais importante para o brasileiro? Política, a gente nunca tem certeza de nada, viu, Zezé, infelizmente, mas eu acredito que o que tem maiores chances de passar seja a reforma tributária, a PEC da reforma tributária, que eu acho que tem dois pontos positivos, principais. O primeiro é a gente acabar com a questão da guerra fiscal, que é você ter essa discussão de se você vai tributar na origem ou se você vai tributar no destino. Com a PEC a gente fica igual a todos os países da OCDE, e só tributa no destino. Então, onde tem o mercado consumidor, o consumidor paga o imposto, logo é no domicílio do consumidor que o imposto é recolhido. São Paulo está possesso com isso. Não, isso a longo prazo não causa grandes prejuízos para São Paulo, no primeiro momento causa de 27 bi, mas a longo prazo você tem o desenvolvimento da economia e o maior mercado consumidor está no estado de São Paulo, então a tendência é que a arrecadação aumente. E o outro ponto positivo é a simplificação, né, o fato de você juntar nove impostos diferentes no consumo, num imposto só. Existe uma preocupação que eu vou lutar para modificar na PEC da Reforma Trabalhista, que é você juntar... Tributária. É, tributária, que é você unir as alíquotas do consumo com o do serviço. Hoje a do serviço é muito menor do que a dos produtos, e você onerar o serviço como está na proposta do Bernardo Api, na PEC do Baleia Rossi, relatada pelo deputado Agnaldo Ribeiro, você vai aumentar de 5% para 25% ou 27% a alíquota em cima de saúde, de educação, em cima de construção civil para baixa renda, em cima de corte de cabelo, enfim, dos setores que mais se empregam na economia hoje, o que é um aumento de 300% a 600% na carga tributária. Então acho que precisa ter uma diferenciação nessa alíquota assim, porque o serviço tem uma natureza diferente, não tem tantos insumos como a indústria, né, o insumo do serviço é mão de obra, e não tem como você acreditar mão de obra para depois transformar isso em crédito tributário com o Estado. Então esse é um ponto que eu pretendo modificar se conseguir na Câmara dos Deputados nesse ano. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antichoro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível, para você que quiser, é isso aí, compra um livro que está muito maruxo. E aí Obrigado.